Olá meus irmãos, tema dessa mensagem de hoje e diz assim o abençoado texto bíblico de Deuteronômio capítulo 24, versos 19. Pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada você esqueça de pegar um feixe de espigas. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe-o lá no campo, para os estrangeiros, para as viúvas e os órfãos. Assim o Senhor nosso Deus abençoará tudo o que você fizer. Deuteronômio capítulo 24, versículo 19. Saudações em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o Evangelista Israel e o meu objetivo é conectar você com a mensagem de sabedoria divina. Seja bem-vindo ao nosso canal de mensagens bíblicas. Observe que o texto bíblico de Deuteronômio capítulo 24, versículo 19, é uma lei que Deus deu aos israelitas durante as suas peregrinações pelo deserto. A lei diz que se um israelita esquecer de pegar um feixe de espiga durante a colheita do trigo ou da cevada, ele não deve voltar para pegá-lo. Em vez disso, ele deve deixar o feixe no campo para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, como no texto anterior diz. A lei tem dois objetivos. O objetivo principal, o primeiro objetivo, é garantir que os pobres e os necessitados tenham acesso à comida. O segundo objetivo, é dar uma lição, ensinar os israelitas a serem compassivos, cheios de compaixões, generosos com os outros. O texto, então, termina com uma promessa de bênção de Deus, para aqueles que obedecem a lei, obedecem a ordem divina. Deus promete abençoar tudo o que os israelitas fizerem, se eles forem compassivos com os pobres, com os necessitados. Nós podemos aplicar na prática, pois a lei de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19, é ainda relevante para os cristãos dos dias atuais. Ela nos ensina que devemos ser cheios de compaixão e generosos com os pobres, com os que esmendingam, com os necessitados. Devemos lembrar que todos nós somos iguais aos olhos divinos, independentemente de nossa raça, etnia, status social ou situação financeira. Meus amados irmãos, aqui estão algumas maneiras específicas que eu quero passar para você, que podemos aplicar em nossas vidas. Podemos doar alimentos ou dinheiro para bancos de alimentos e organizações que cuidam e ajudam os necessitados nos nossos dias atuais. Podemos nos voluntariar nos nossos tempos vagos para ajudar os pobres, os necessitados em nossa comunidade. Podemos ser mais consciente de nossas próprias necessidades e evitar o desperdício, pois vemos muitos desperdícios de alimentos. Ao seguirmos a lei de Deus, escrita em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19, estamos imitando o amor e a compaixão divina. Quando você estiver fazendo colheita de sua lavoura, deixe um feixe de trigo para trás, não volte para apanhá-lo, deixe-o para que os estrangeiros, para que os órfãos e para que as viúvas e para que o Senhor, o seu Deus, venha abençoar você em tudo que você fizer, venha abençoar os trabalhos das tuas mãos. Note que esta passagem não foi bem vista pelo pão duro da vida atual. Deus sempre reservou provisões para os pobres. Nesta época do ano, quando muitas pessoas no mundo afora dedicam algum tempo especialmente para dar atenção aos menos afortunados. Por isso vamos abrir nossas agendas e nossos corações para dedicar tempo para sermos generosos, cheios de compaixão. Não vamos deixar a generosidade e a preocupação com os necessitados ser um evento apenas para o fim de ano, mas que venhamos ajudar os necessitados durante o ano todo. Que Deus abençoe você, que você venha a ser generoso sempre e alegre o coração divino. Comente a respeito da mensagem de hoje, inscreva-se no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Amém. Amém.